Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo The City Skylines Com um negócio aqui de infinita saúde e infinita educação, muito bonitos, muito legais Mais bonito que você ver o elevador, isso é muito feio Bom pessoal, vamos continuar nossa brincadeira, os bens aqui de consumo É, eu acho que talvez tenha melhorado um pouco, não sei, as entregas aí Bom, torcer pra que continue dando certo, ok? Deixa as indústrias aí se desenvolverem, deixa os bens aí, ó Cara, vocês estão do lado, velho, do lado, é só pegar flupt e vai pra lá e entrega Mas não entrega, não adianta Ok, vamos lá, o Guaraquinhos, dêem minha força Seguinte, a gente vai precisar fazer o que? O que que tem aqui que seria bom ter? Fazer a difusão nuclear é energia infinita, bom, minha energia tá praticamente infinita Não sei se tem necessidade Projeto Eden também, isso daqui é pra deixar tudo rip Isso aqui também é dos desastres O que que ele faz? Instalação subterrânea que ajuda os abrigos da sociedade funcionária com mais eficiência Toca em mais água e aumenta um pouco a capacidade Bem toqueira, não sei se eu faria esse aqui não Reciclagem suprema, isso daqui é pra se livrar do lixo, né? É, ele se livra no processo de todo lixo pela cidade Cria bens e matéria-prima com esses produtos E aí eles podem ser exportados se necessário Então ele manda tudo pra dentro e faz o que quiser Tá, que eu gostaria de ter de verdade Eu acho que é o Projeto Eden Ele era muito perfeito da cidade, reduz a poluição do até do ar Ah, tornando cidades mais... Eu acho que esse aqui mesmo, Parque dos Negócios Esse eu acho que seria o monumento aí que eu acho necessário O resto... não muito Parque dos Negócios Nossa, velho, que nada a ver Parque dos Negócios parece um arco, mas tudo bem Com três trecos Vamos até aproveitar a chama, galera, pra cá Tá parquificado E... Projeto Eden Construiu uma Catedral da Plenitude Essa aqui eu lembro, aquela que eu confundi com a Arranha-Céu Porque parecia mais Arranha-Céu que o Arranha-Céu Uau, cento e poucos mil, velho Tá dando retorno já, hein? Vamos lá, o Catedral, onde é que poderia botar uma Catedral? Acho que aqui no negócio de... De diversão É, de lazer, que aí eles podem fazer um despecado lá e se confessar na Catedral Tá tudo certo Beleza, Projeto de Eden Construa escritórios da Servic... Blá, blá, blá É, qual que é? Deve ser esse aqui Isso, exatamente Como aqui é a área do... Inclusive, aqui também é a área de turismo, agora que eu lembrei Então, faça... Faça jus aí, faça um negócio funfato Beleza, Projeto Eden É um negocinho pequenininho Mas não faz barulho nem nada E... Agrada uma grandiosíssima área Como ele é pequeno, será que eu boto ali nas montanhas? E aí, fião, você encaixa em algum canto? Por favor, diz que encaixa Uepa! Ele encaixa aqui no meio das casinhas Perfeito Então, vamos tentar até limpar essa área Vamos ver se ele vai... Blá, blá Aí, boa Essa área toda em volta ficou ultravaliosa Apesar que eu acho que a cidade inteira já tá ultravaliosa, né? Porque tá... Chegando a níveis exorbitantes de educação e de... De tudo, né? Por causa daqueles monumentos que eu tinha feito E agora tem esse bagulho aqui, né? Projeto Eden E... Eu acho que vai deixar todo mundo no valor limite máximo Então, não tem... Olha, já tava, na verdade Meio inútil, então, mas... O que... O que tava quase ali pra evoluir Agora, com toda certeza, vai ficar ali O valor da cidade em si Vai ficar insanamente alto E isso, lógico, é muito bom Olha lá, começou a evoluir muita coisa Lá, sei lá, tem um cadáver aqui do lado Por isso eu não vou evoluir Com o Projeto Eden, o negócio fica tão beleza Que os caras falam Ah, foda-se cadáver, vamos evoluir essa porra E aí... Bom, e aí acontece essas coisas Vamos ver aquele negócio redondo lá Que eu tinha feito há bastante tempo E aí, tem evolução aqui? Acho que não, né? Já tava no máximo É, já tava no máximo Já era uma região muito boa A gente fez o comecinho aí da série Com muita mais atenção, inclusive Não tem mais ninguém sem instrução E as pessoas estão se movendo lá Pro altamente instruído, né? Então, logo, logo vai começar esse processamento de pessoas Para a instrução máxima Ok, o que que tá acontecendo aqui? Habitantes estão doentes Legal, mas... Bom, chegou a ambulância É, realmente Realmente Eu acho que não dá pra mim deletar Os hospitais de vez Por causa daquele negócio que eu tinha feito Hum? Bom, tá fechando aqui a parte da... Por que que você tá no nível 1? Talvez ele não tenha nível 2, né? Seja só um armazenzinho aqui básico Talvez Mas ok, deixa crescendo ali E já que tá começando a faltar A gente vai colocar mais indústria Nessa região E se precisar mandar Bens aí de consumo Pra tudo quanto é canto Por favor, mande Né, os escritórios... Ô, qual é o seu problema? Estudos Ah, tá É que ele tem o que? Ah, deve ser que trabalhadores É que ele não tem suficientemente pessoas aqui no alto instruído, né? Quando o passado muito pro alto, provavelmente vai pãm e subir, como alguns deles aí já estão fazendo. Certo, nível máximo vai gerar bastante, bom, de tudo. E eu acho que vai resolver os problemas. Mas a questão aqui ainda tem negócios comerciais ali, meio zoadão, hein? Aqui eu não gosto muito. Vai fazer o quê? Estão vindo quantos aí? 400 e... É a mesma coisa, mais ou menos, só que são turistas, né? Não são apenas passageiros. Sucesso. Deixa eu ver. Já que tem uns aí que eu acho que vai precisar fazer cenário. Pra liberar ou vai ser muita zoeira, eu não tô muito afim. Reciclagem suprema. Construa o refúgio dos pássaros e abelhas. Eu lembro de ter visto isso. Esse aqui é o pulmão. Era esse? Estação climática. Esse aqui também provavelmente vai precisar. Ô, rapaz, sério que você não tá ligado? Pronto. Olha nesse como que tá a água. O tratamento de esgoto já tá começando a acabar, hein? Vamos lá. Fazer um tratamentinho. Manda ver. E vamos bombar uma aguinha. Ó, tanto faz, né? Porque ele trata 100%. Então, vai até botar do lado. Beleza. Deixa aí. Tudo funcional, tudo lindo. Ó, aqui... Desapareceu. Ó, tem um negócio falando. Tem poucos clientes. E a gente colocou uns negócios aqui pra atrair mais turistas. Não sei se vai melhorar. Mas a questão dos bens de consumo sumiu. Pelo menos, espero que continue assim. Alguns aqui tá faltando gente pra trabalhar. Normal. E as evoluções aí estão funcionando. Deixa eu ver. Cozinha ali, funfando. Aqui já tirou o... O condicionamento máximo. Muita gente devia estar também vindo pra descer. Com essa alternativa. Então, eles vêm por ali e podem descer diretamente. Deve ser... Por isso que melhorou essa situação. Inclusive, como tem muita gente... Seguinte, vou fazer um negócio meio bizarro. Mas vamos lá. A parte de cima vai ter três pistas. Eu favorito ciclovia, por que não? É bonitinho ficar velho ali do lado. E aí, se tiver gente querendo ir por outro lado e tal. Vocês podem se dividir melhor aí nas pistas. Sem posicionar. Principalmente nessas partes que estão mais pesadas. Eu acho que vai dar bom, viu? Eu acho que vai dar bom. E aí? Usando o cara. Não, não era você não. Era esse aqui, ó. Explágio Suprema. Pássaros e abelhas. Que eu fiquei de ver e não vi. Olha lá. Fujo dos pássaros e abelhas. Vamos trazer... Tentar trazer... Pra essa região turística. Puts. Bom, vamos colocar aqui. Tem um pouquinho de comércio na região. Quem sabe ele não se beneficie um pouquinho. Estação dos estudos climáticos. Suspeitei desde o princípio. Até você, né? Isso. Bota ali do lado um do outro. Trai um monte de... De coiseira pra cá. Certo. Pulmão da cidade também. Esse aqui que eu já lembro dele. Vou deixar o pulmão da cidade que é bagulho verde. Consegue colocar aqui? Consegue. Combina muito bem com essa região verdinha. Falando em verde. Ah, os parquinhos. Que coisa inútil. É beleza. Às vezes atrai gente. Turistas. Aí vai vir alguém no comentário. É. Turista nem é gente. Construa os jardins flutuantes. Esse aqui eu acho que eu lembro. Que faltava alguma coisa. Jardins flutuantes. 5 mil quadrados de procedimento orgânico local. Lá lá lá. Construídos. Certo. Seguinte. Fazer o mega foda-se. E vou construir um bagulho ali. Cadê o procedimento? Orgânicos locais. Pode ser assim? Bom, se não podia agora vai poder. É, pessoal. Vou ter que dar uma chatada aqui no terreno. Porque o negócio não está querendo deixar eu ser feliz. E não tem mais nenhum problema agora? Beleza. Olha lá. Agora foi. Bem mais de boa. Inclusive, parece que está falando que vai destruir alguma coisa. É isso mesmo? Se vai destruir... Caramba, ele não encaixa perfeito, não. Que miséria. Olha lá. Está vendo? Problemático isso. Credo. Bom, acho que não preciso quebrar o resto. Caramba. Que bagulho estranho. Quero ver o que é isso aqui que eu estou fazendo. Que segura. Que bagulho estranho. Olha lá, Fião. Quebra tudo aí, se puder. Espero que você não vai quebrar nada. Se você curta, é incrível demais o espaço usado. Mas, cara, isso aí não é para você contar com o espaço usado. Droga, ele conta mesmo, né? Beleza. Então, foi para o saco. Vamos lá fazer esse negócio para ver o que dá. Como é que ele funciona? Ah, aí eu posso fazer do tamanho que eu quiser e no final acho que é só fechar. Entendi. Ele encaixa aqui de cima também? Encaixa, olha lá que da hora. Do tamanho que eu quiser um gridão cheio dos enfeites. Olha lá. Então vai. Grime demais, parabéns. Vamos fazer para cá. Olha que da hora. Beleza, vamos fazer áreas. Concedimentos orgânicos locais. Então, eu venho para cá. Vai. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Só tranquila. Aí eu venho para cá. Posso até chegar aqui e falar, ó, está vendo esse negócio? Então... Fecha. 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 Olha que beleza. Esse negócio, gostei, hein? Ele é bom. Pode até deixar ali só por enfeite. Mas, a princípio, é só isso mesmo. Deixa eu ver. Opa, 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 opa. Beleza. E, cara... Vem daqui? Vamos de cá, vai. Fazer uma conexão direta ali. Tipo assim. Você vem com as arvorezinhas. Vem até ali. E aí a gente faz a decidir, né? Tem alguma especial meio enfeitada, cheia de frescura? Tem. Tem essa aqui. Mais ou menos assim, pra manter aí um pouco de... Na integridade do negócio. Aí, nós vai. E nós bota. Preferência sem porcaria nenhuma. Beleza. Conectado. Hmm... Tudo de novo. Beleza. E aí, já sabe, né? Bom, vamos fazer de duas pistas? Por que não? Não, vamos fazer de duas pistas. Ahn... Certo. E aí, vocês podem ir e tal. Fazer toda aquela zoeira acontecer. Seguinte. Poliça. Vai ser o... Trigger. Pra começar a popular tudo em volta. Eu sei que não vai aparecer tão cedo. Mas... Quer dizer que não vai aparecer. Beleza. E aí... Vamos colocar também um pouquinho de água. Ok, tudo funcionando. Sim. Tá começando a aparecer já o negocinho ali de procedimentos. E vamos dar uma olhada. Não? Não. Registro flutuante. 5.000 quadrados de especialização em procedimento orgânico local. Construídos. Então, 3.159. Vamos ver se o negócio vai aparecer. Vamos ver. 3.159. Se for isso, eu nem sei se eu vou fazer, sinceramente. Porque... Muito trampo. E a cidade meio que chegou no limite e tá na... Eu diria que uma situação até que bugada. Pela falta de carros e infraestrutura. Mas, ok. 1.100. Vamos ver lá. 3.175. Ver se aparecendo mais alguma coisa aqui, ele muda de novo. Inclusive, ó. Os carreiros iniciais subindo. Ai, meu filho. Faz o negócio ali, velho. Tá faltando indústria. Pior que tá. Vamos ver... Indústria. Bom, vai puxando pra lá, sem medo de ser feliz. Eu sei que tem bastante coisinha aqui passando. Inclusive, eu vou fazer linhas simples de ônibus. Pode ser? Por exemplo, daqui. O cara quer vir, né? Ele dá a volta. E aí a gente vai fazer um negócio bem, bem, bem simples. Por exemplo, ele parar aqui. E aí ele vai dar a volta, né? Porque não tem jeito. Inclusive, até tem. Se eu parar, por exemplo, aqui. Ele pode dar a volta e voltar ali. Hum? Quero fazer pontos simples de ônibus. Tipo, um ponto vai e outro volta. Né? Num lugar, assim, de ida e volta. Pra ver se funciona melhor. Por causa do limite de... Por exemplo, daqui pode ter gente que quer interligar. Então, a gente vai ligar lá em cima. E aí volta lá embaixo. Ah, mas peraí. Antes de voltar lá embaixo, inclusive, podia, sei lá, passar por aqui. Não, não gostei. É você que tá passando aqui. Podia passar ali. E aí você usa esse negócio aí pra... Beleza, beleza. Vou botar aqui. Ó, melhor ainda. A gente coloca um ponto pra levar as pessoas para essa... Esse negócio de transporte público. Vamos ver se vai funcionar. Ó, algumas pessoas já estão esperando. Então sim, funcionar já está funcionando. E eu acho que eu vou começar a fazer isso. Vou começar a alimentar os transportes públicos com um pouquinho de busão. Ó, ali já tem gente indo pro trabalho. Aqui, por exemplo, tem gente que quer vir. Então, vamos ver se eu consigo atrair. Onde que é o ponto D? Ali, ó. É meio longe. Trair pra cá. E aí, sei lá, para ali em cima. Para aqui. Bem, bem simples. Fazer uma interligação aí dos sistemas de transportes. E linhas que não vão pra muitos lugares. Porque 30 de capacidade é muito. Muito pouco. Ali também tem um pouco. Aqui, por exemplo, de fazer um ponto. E leva, sei lá, o pessoal lá do canto. Lá para o super bagulho que interliga a porra toda. E volta. Só isso. Não sei se é melhor. Mas a gente vai dar umas testadas com esse sistema doidão aí que eu tô fazendo. Certo. E aí, ó. Nossa, a grana tá subindo muito, pessoal. Como é que fica o negócio? 3.247. Realmente. Crescendo? Tá. Tá crescendo. Mas não é a coisa mais veloz do universo. Também podia fazer essas conexões. Faltaram, né? E o certo era para ir por baixo da terra e reconectar. Mas, como não tem, aqui é o limite. Então, eu acho que o certo seria pegar esses negócios aqui e ligar ali do lado. Sacou? Também seria legal ter alguma forma de chegar ali em cima. Seguinte. Poderia aí esticar o metrô? Acho que não é uma má ideia, viu? São comércios de baixa densidade, tecnicamente. Então, não sei se vale a pena fazer um super coisa. Acho que o metrô vai. O metrô vai muito bem. Seguinte. Se eu fizer aqui, ele vai fechar, né? Vou ter que fazer aqui. E aí? Ó. Beleza. Foi ali. E linha de metrô. Tem algumas pessoas que ainda estão vindo aqui. Por incrível que pareça, né? O industrial raramente produz gente. Mas, ok. Se vocês querem ver, então que venham. A gente vai refazer a linha. Já começaram a vir aí alguns pedestres e tudo mais. Cadê o busão? O busão tá fofando? Ó, tá fofando, cara. Boa, boa, boa. Duas pessoas. Bem pouco, mas é melhor do que ficar aquele busão cheio de... Aquele ponto lá cheio, cheio, cheio de gente. Que ninguém nem consegue usar, ó. Aqui já tá mais pesado, né? O pessoal que quer lá descer. Então não tá aguentando bem, não. Lado bom de ter, tipo, um ponto só. É um pra pegar, um pra soltar. É que quando ele chegar lá, você já sabe que ele vai soltar todo mundo. O cara não vai vir pra cá pra voltar pra lá. Então também não fica aquele negócio de passando 30 ônibus nos pontos cheios, com 30 passageiros, sem pegar ninguém, só congestionando a cidade. Então, tá trazendo? Tá, pelo menos tá trazendo. Não é muito, mas você sabe o que tá trazendo. Como toda boa área comercial, com certeza a gente vai precisar de coisas. Então, quer saber? Vai ser a coleção de tranqueiras. Fala lá, sabe aquele monocê. Sei, sei, tem ali. Certo. Tem meia dúzia ele aqui no... Uou! Caramba! Vou botar ali, ó, nesse canto. O que é isso que eu botei? Parque central. Costou 250 mil, 2 mil por semana. Uou! Coisa de doido, hein? Caramba! Funibilidade de água, por algum motivo, subiu pra caramba. Desgoto também. Quebrou alguma coisa aqui? Pior que não. Simplesmente decolou o bagulho. Tá, né? Eletricidade vai chegar logo logo quando começar a pular em volta. Então, até aí, beleza. Eu não gostaria que as coisas pegassem fogo. Então, por favor, faça esse negócio aqui. Tá começando a gerar aqui em volta também do metrô. Um pouco mais. E nessa brincadeira toda... De cenários, não. Isso aqui não tem como fazer. Jardins flutuantes. Tá subindo. Tá aí quase 4 mil. Tá quase 3 mil. Tá chegando aí 3 mil e meio. Tem também esse centro das ciências. Vamos fazer um ali. Meio tretoso de fazer. Vamos fazer aqui. Certo? Deixa crescendo as coisas. E continua mantendo a energia. Tá? Não tá conectando não, né? Beleza. Mantenha aí a conexão. O pessoalzinho tá aparecendo e tal. Beleza. E tem um pessoalzinho aqui. Que eu não tô gostando dessa zoeira. Então, libera aí pra todo mundo passar. Tem motivo nenhum pra gerar trânsito nessa localização. Certo? Tem das ciências. Isso quer dizer que... Museu da arte moderna. Eu não tinha feito tudo, cara. Eu achei que tinha passado fazendo tudo. Ah, faltou esse coisa aqui. Beleza. Fizemos o man. Nossa, subiu ainda mais a grana. Impressionante. Fusão nuclear. Eu posso chegar aqui, por exemplo. Tem um monte de... De gerador de energia, né? Vamos pra cá. E a gente vai lá e coisa. Pô. Geração de energia foi de quanto aqui? É, 17 milhões. Agora, tecnicamente... Precisa de mais nenhum gerador. Nem usina nuclear. Nem porra nenhuma. Ah, é muito caro. É. É caro. Mas, porra, velho. Com essa geração que a gente tem, você elimina aí a necessidade de ter qualquer outra usina. Então, beleza. Faz aí o que você quiser fazer. Deixa só o super gerador aí da fusão nuclear. Cara, é muita coisa. Produção, 16... 16 mil megawatts. Então, tipo, 16 milhões? Não sei lá como que é a medida. Deixa eu ver. Aqui. Ah, 16 mil mesmo. Consumo. É, tô consumindo quase nada. 1.6. É 1.600. E aqui tem 16 mil. Tô consumindo uns 10% da produção daquele negócio. E também, né? Acaba salvando aí um pouco de dinheiros. Porque você não vai tá gastando manutenção por causa daquele doidão. Pra manter 300 usinas nucleares e tudo mais. Pra aquele negócio funcionar. Seguinte, outra coisa também que eu tava vendo. Isso aqui tá sem trabalhadores, cara. Sem nenhum mesmo. Será que não deveria fazer alguma coisa aqui? Pior que o terreno não tá propício pra gente fazer muita coisa. Eu só quero fazer o último objetivo. 3 cenários eu não tenho como fazer. Olha esse aqui também. Jardins flutuantes. 3.8k. Eu tô achando que ele vai pedir as outras coisas. O que tem mais de ecológico aqui? São ecológicos? Finge do cenário. Né? Isso aqui eu acho que é de... Parque do Unicórnio. Vença terras inundadas. Eu suspeito que isso aqui seja necessário pra fazer aquele treco lá que eu tô querendo fazer. Que é o... Unidade de Reciclagem Suprema. Ah, tá vendo aqui. Ele vai pedir o Jardim Ziggurat. Que no caso eu já tenho. Então, eu acho que daria pra fazer. Hum. Faltando um pouco de água ali em cima. Ali falta um pouco de energia elétrica, mas até chegar os carinhas vai demorar um pouco. Seguinte. Bom, nem dá pra ir pra cima, mas... Eu acho. Vou fazer uma tranqueirinha mesmo. Vamos lá. Fazer um tranqueirão. Poxa, não cabe. Tá bom. E... E... Só pra ir enchendo aí de residências próximas, pra ver se as pessoas morando ali do lado, elas vão... Vão saciar a necessidade aí de trabalhadores. Até porque eles vão demorar um pouquinho pra serem educados. E eu tô achando que isso aqui precisa de baixa educação comparado com, sei lá, escritórios com certeza. Mas eu tô achando que no geral precisa de baixa educação pra eles escolherem trabalhar ali. Ao invés de escolher trabalhar no escritório que paga bem melhor, paga bem mais. Aqui. Fecha ali. Aqui. Aqui. Eu sei que tá ao contrário, né? Tem gente ali ficar... Mas a gente tem esse bagulho de... De saúde máxima. É, ele vai aguentar. Inclusive, se não aguentar... Agora aguenta. Tem uma clínicazinha aí pra ajudar um pouco. Certo! E aí, o da produção? Pior que com essas evoluções que estão acontecendo, eu acho que é bem provável que... As casas evoluem. A demanda de residência tá bem baixa. Inclusive, tava caindo a população até agora há pouco. Bom, já que a gente tá por aqui... Por que não, né? Hum, vou fazer o... Nunca fiz. Quer dizer... Pelo menos eu nunca fiz, né? Essa conexão com o bagulho de trem. Vamos ver o que vai dar. Pelo menos tem uma conexão lá. Se precisar mandar coisas manufaturadas, já pode mandar direto pra cima. E agiliza um pouco a nossa vida. Ao invés de ter que dar a volta e entrar ali de novo. Nossa, agora que eu vi o Central Park, ele tem uma rua passando no meio. Olha! Tem mesmo. Tem uns negócios estranhos. Caramba! Deixa eu ver isso aqui. Ah, os dois tem que ficar meio curvados. Então vamos fazer assim. E ver o que que acontece ali. Isso estranho, hein? Diferente. Olha que da hora, pessoal. Tem um negocinho aqui do... Um sinalzinho de que o trem tá passando. Que proíbe os carros de passarem. Tem as placas de pare que a gente poderia até colocar. Se isso daqui começar a ficar muito apertado. Mas, ó. Tá aberto. Vamos ver quando vier um trem aí se ele vai fechar. Cadê o trem? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá ali, tá aqui, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá aqui, tá aqui, lá aí. É. Pequeno problema. As vezes acontece e eu não sei exatamente o que fazer pra arrumar eles, né? Quando eles fazem isso. Mas tudo bem. Pelo menos eles estão vindo. Vamos ver aqui. Tá chegando um trem. Olô! Ah lá, 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 lá. Fechou. Passa o trem. Agora. Opa, opa. Mais um trem. É tipo um farol que ele faz. Olha que legal. Tá vindo mais um? Não. Aí passa. Que da hora. Que da hora. Fazer um cemitério aqui que tem gente morrendo. Não tem pra onde levar. Então, vamos ajudar a galera da região. Pera ali. Começou a aparecer o predinho, ó. Residência... Pau Brasil. Boa, Residência Pau Brasil. Tô começando a aparecer mais alguns residentes na área. Quem sabe eles não trabalham nessas tranqueiras aí do lado. Beleza. Quantas pessoas? Seis, sete residências. Mas, lógico, mas eles ainda não chegaram. Tem que dizer assim. Inclusive, acabou de chegar e já tem algo também instruído. Ou alguém que se mudou dentro da cidade. Ou já tá chegando instruído. Ou o negócio tá muito rápido lá na educação. Que antes do carrinho estacionar e entrar no prédio, já tá instruído. Uma galerinha aqui, ó, já usando o metrô. Apesar de ter poucas lojas e tem falta de funcionário e tudo mais. Mas, ó. Já estão utilizando. 384 passageiros, alguns dos quais devem ser turistas indo visitar esses negócios e depois vão gastar aqui na região, nas coisas naturevas. Muito, muito bom. O Pau Brasil cresceu. Olha lá. Chegando um carrinho. Eu acho que são os moradores. E já evoluiu de novo, hein? Caramba. Ninguém sem instrução. É, o bicho pega ali, hein? O carrinho já chegou, já deve ter entregado as pessoas e sumiu. Porque quando você coloca essas calçadas enfeitadas, não dá pra estacionar, né? Eu acho por isso mesmo que eu gosto de vazio sem enfeite, às vezes. Porque fica mais legal quando os carros podem, por exemplo, estacionar ali do lado. Tá vendo? Eu acho mais da hora encher de carrinho ali dos cantos. Mas, fazer o quê? Nem tudo é prefeito. Certo. Falando nisso, quem sabe, né? Bom, fazer um coiso de táxi. Por que não? Aqui, vai. Pra eles poderem andar aí, né? Com os turistas. Vai que o turista chega ali no metrô. E agora? Eu vou pegar um táxi. Aí o táxi tem que vir lá de baixo pra aqui. Não, velho, não. Já deixa aí do lado. Já deixa o negócio funcionando. Já tem oito. A maioria tá saindo aqui pra ir pra outras regiões. Mas, se precisar, pegar um turista na região. Então, já sabe que tem um ponto bem perto de onde saem os táxis. Certo. Quase lá, pessoal. Seguinte, pessoal. Dez em uso. Tô achando que o que tá me faltando também nessa cidade, muito, muita coisa, é cemitério. Então, vamos cemiteriar um pouco mais. Pronto aqui. Olha, velho. Quanta gente morrendo. Por que tá morrendo tanta gente? Também. Pera. Será? Hã? Achei que era zerada a poluição. Não aparece nem nada. Hã? Deixar tudo pra cá. Só por via das dúvidas. Porque eu tô achando meio esquisito. Não sei se é só uma falta de cemitérios que... Tá devastando a cidade. Ou se é alguma outra coisa. Em todo caso, não vou pegar chances. Não vou apostar. A gente vai simplesmente resolver o problema aqui e agora. Certo? Também desgoto. Deixa aí no máximo. E questão de cemitério, cara. Seguinte. Lá no orçamento, temos a saúde. Saúde é cemitério junto? Eu acho que é, infelizmente. Seguinte. Orçamento de saúde no máximo. E vamos ver se aparecem mais carrinhos de cemitério. Deixa eu ver. Aqui já solto todo mundo. É. Acabei coisinhas. Treze. Sobe um pouco. Gasto, com certeza. Vai subir bastante, mas sobe um pouco. E, ó. Gente morta, cara. Não, eu tô achando que é mais isso aqui, cara. Os dois cemitérios locais estavam esvaziando. E aí, bom. E aí dá no que dá, né? Se os dois estão esvaziando. Quem tá coletando os mortos? Aqui mais um. Mais um ali. Sem dó de ser feliz. Melhor ter a mais do que a menos. É porque dinheiro não tá sendo mais problema tão problematicamente. Bota mais um ali. Cabe mais um? Cabe? Cabe. Problema. É... Onde cabe, vale a pena botar? Não sei. Dane-se. Bota mais um ali. E vai coletando esses caras aí, cara. Porque o bicho tá pegando. Aí começou a soltar. Boa. O bicho não tá conseguindo nem entrar ali. Coitado. Funções. Olha, quanta gente... Velho do céu. Isso é meio desastroso. Vamos, filho. Vai lá buscar os cadáveres. Vai buscar os presuntos. Por que que tá tão lento, olha? Os caras simplesmente se recusam a entrar, parece. Bom, tudo bem. Tá indo um milhão de carrinhos aí. Buscar os cadáveres. Outra coisa. Crematório. Sim, por favor. Crematório. Mais um ali. Mais um aqui. Porque essa região tá meio que terrível. Só manda, velho. Só vai. Só vai. O problema é que são poucos que tem nos caras. Até que não, né? Com um limite... Com a saúde no limite máximo, até que vem bastante. São nove, comparado no cemitério, que era dez. E sendo que ele nunca enche, eu acho que não é de todo mal. Deixa eu ir buscando aí os mortinhos. Mas, realmente, cara. Achei meio esquisito esse negócio. Bom, em todo caso, jardins flutuantes. Ah, literalmente, eles têm que flutuar na água. Entendi. Bom, tem um negócio aqui. Tá confando ou não? Não. Beleza. Jardins flutuantes. É, um jardim que flutua. Lindo. Ah, tem entrada por aqui. Tá perto. Então, eles já podem chegar e utilizar esse negócio à vontade. Falando nisso... Ó, fião. Vamos lá, ô... Crematório. Salvem essa região, se puderem. O negócio tá bruto. Muito. Muito bruto. O que tá acontecendo aqui? Gente entupida... Pra passar por ali. E aí, gente entupida... Pra passar ali também. Meio que de... Se esperar. O certo era fazer uma rotatória numa direção só. Só que o problema é que... Com duas pistas pra usar o negócio... Só se eu fizesse reto. É, se eu fizesse reto... Dá. Seguinte. Fazer de... Uma mão só. Beleza. Beleza. Então, ele... Sobe nessa direção. Vira. Vira. Totalmente invertido, né? E... Questão do bundinho. Ah, mas eu não consigo passar. Claro que consegue, meu filho. Ignora tudo isso aí, ó. Vai reto, bundinho. Vai ser feliz. Deixa os carinhas aí subir. Nossa, olha. Ficou grande esse prédio. Eles passarem pra onde eles quiserem. E que... Olha só, cara. Usou todas as pistas. Que beleza. Caramba. Sem frescura. Sem frescura. Voltatória tem que ser sem parar. Lógico. Tem uma aqui? Tem. Sem frescura. Vamos ver se melhora aí esse trânsito. Opa, opa, opa. Faz isso não. Quem tá ali do outro lado e quiser passar, pode passar. Quem não tá... Bom, quem não tá também faz o que quiser. Olha, tá começando a desentupir. Eu sei que tem bastante gente aí pra passar. Eu sei que tá dando uns certos congestionamentos quando faz essas zoeiras. Mas, no geral, o negócio tá pelo menos andando. Certo? Falando em fazer coisa certa... Cadê? Idade Reciclagem Suprema. Vamos se livrar do lixo da cidade? Quer dizer, eu não sei se ele manda caminhões ou como funciona. Então eu quero fazer ele meio centralizado. Tipo aqui. Ele pode mandar pra... Pra tudo quanto é canto. Não sei como é que vai funcionar. Vamos ver. Eu sei que ele parece que ele manda recursos também pra qualquer canto. Com a reciclagem que ele faz. Ah, caminhões de lixo usados. Dois de cem. É, o problema são os caminhões. Tipo, ele tem bastante? Tem. Mas, vamos ver quanto tem um centro de reciclagem comum. Aqui. Centro de reciclagem. Quinze. Ou seja, ele cai uns dez centros de reciclagem. Eu acho que ele sozinho não consegue satisfazer a cidade inteira. E, principalmente, ele não consegue chegar a tempo nos lugares mais isolados, mais distantes. Tá. A crise dessa região parece que começou a desaparecer. Muito bom. Aqui começaram a aparecer uns moradores em locais melhores aí. Pra ver se eles habitam essas regiões. E demanda também não vai ser problema tão cedo. Pessoal. Como eu queria fazer aí os últimos desafios, os últimos monumentos. A gente terminou. Só faltou esse aqui do juízo final. Mas ele precisa que a gente faça cenário. Cenário seriam outras cidades. Então, não tem nada a ver com a série. Oficialmente, terminamos, então, o objetivo de série. E a cidade tá num estado meio feinho. Mas, daqui a pouco, ela vai se ajustar novamente. Porque a gente encheu de cemitério e tudo mais. Certo? Espero que tenham gostado. Deixem aí embaixo o comentário. Deixem aí o feedback que vocês acharam do Skylines. Que vocês acharam dessa série aí. Que pela primeira vez, eu acho. Eu fui tão longe. A ponto de até a gente chegar mais ou menos aí nos limites aí do jogo. E nos vemos na próxima. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal. Compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí